Alô galera do canal Valdeir, pescador né, estou aqui mais uma vez aqui pela honra e a glória do Senhor Deus tem feito na minha vida, estou mostrando aí o pouco que aconteceu comigo né, o acidente aconteceu comigo dia 1º de 2023 de janeiro né, e hoje eu vou deixar um versículo da Bíblia que se encontra no livro de Salmo 121 né que a Bíblia fala, eleva os olhos para o monte de onde virá meu socorro o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra já no livro de Salmo 121, versículo 7, a palavra de Deus diz assim o Senhor te guardará de todo mal, Ele te guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e guardará a tua saída desde agora para sempre vocês veem o que a palavra de Deus diz né, que Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso Deus, e o que eu tenho para dizer para vocês é que não desanime né, se você é um pescador se você encontra enfermo, se encontra na dificuldade, você sempre tem que lembrar que tem um Deus que cuida de você né um Deus que olha para você, um Deus que está aqui para abraçar você então a minha história, esse canal vamos estar falando um pouco da minha história que acontece comigo no meu dia a dia para que seja exemplo né, para aquele pescador que esteja doente que, para que ele venha saber que tem um Deus que cuida né que tem um Deus que cura que tem um Deus maravilhoso que existe na vida da gente né e é isso gente, o que eu tenho a dizer é que Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso Deus tem algo grande na vida da gente né, as vezes a gente é pequeno e olha né mas a Bíblia diz que Deus prefere ferir aqueles escolhidos dele do que perder né porque Deus não quer perder aquele escolhido que é feito para fazer a obra dele né então hoje a gente tem que agradecer a Deus por ele deitar, pelo caminhar, pelo acordar, pelo fogo de vida a gente tem que agradecer a Deus por tudo né pela honra e a glória de Deus, Deus vem me superando Deus a cada dia mais vem agindo na minha vida né de uma forma tão surpreendida do que eu não esperava né o que Deus fez na minha vida e vem fazendo né o que a Bíblia diz mais uma vez lá no livro de Atos né bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor e galera que vocês possam curtir esse vídeo, possam compartilhar deixe seu like, comenta no próximo vídeo tem mais história nova viu